O preço de um tênis de corrida, por exemplo, deve aumentar de uma média de 150 dólares para 206 dólares, de acordo com a Associação de Distribuidores e Varejistas de Calçados da América, FDRA, na sigla em inglês. Em uma atitude excepcional, marcas como Adidas, Nike, G.R. Martens, Converse e outras 170 do setor de calçados pediram na terça-feira, 21, a Trump que acabe com a guerra tarifária com a China, alertando para um efeito catastrófico sobre os consumidores. As empresas assinaram uma carta conjunta dizendo que a decisão do presidente de aumentar as tarifas de importação para 25% afetará desproporcionalmente a classe trabalhadora. Se anunciadas, as novas tarifas vão atingir as importações americanas de produtos chineses, no valor total de 325 bilhões de dólares, incluindo bens de consumo, como calçados. Digamos que um americano precise comprar calçado para o filho mais novo, que ainda está em fase de crescimento. O preço vai subir de 10 dólares para 15 dólares, estima FDRA. As tarifas não estão sendo impostas apenas sobre calçados, mas sobre uma série de produtos de eletrodomésticos até alimentos, como carne bovina, frutas, legumes e verduras congelados. Um estudo realizado por economistas da Universidade de Chicago, no Zewa, descobriu que os consumidores americanos já estão pagando 12% a mais por máquinas de lavar e os preços das secadoras também subiram, uma vez que esses itens costumam ser vendidos juntos. A Associação Americana de Roupas e Calçados, AAFA, na sigla em inglês, estima que uma família de quatro pessoas vai ter um gasto adicional de 500 dólares por ano para cobrir essas tarifas sobre vestuário, sapatos, artigos de viagem e itens relacionados. Um estudo da consultoria de economia Trade Partnership for Ludwig prevê que as famílias serão impactadas por uma despesa adicional de 2,3 dólares mil por ano para cobrir o custo adicional das tarifas. A China respondeu estabelecendo tarifas de 25% sobre 60 bilhões de dólares de mercadorias americanas cerca de metade de todas suas importações do Zewa, que devem entrar em vigor em 1º de junho de 2019. Ele diz que os importadores americanos podem fugir das tarifas comprando produtos fabricados no Zewa ou em países que não são taxados, como Vietnã e Indonésia. Mas o CELDA-AAFA, Rick Elfenben, diz que não é tão fácil, embora a participação desses países nas importações tenha aumentado, a produção de sapatos envolve conhecimento e tecnologia, que não podem ser transferidos rapidamente de um país para o outro. Estamos muito expostos. Não temos muito para onde ir com todas essas mercadorias, então estamos meio presos. Essas tarifas vão prejudicar a nós e, principalmente, o varejo. Pouco ressalta ainda que as tarifas impostas por Trump vão consumir dinheiro que poderia ser investido em inovação de produtos, beneficiando consumidores em todo o mundo. As empresas tomam decisões orçamentárias com meses de antecedência? Na China, elas estão começando a fabricar sapatos para o inverno, então estamos orçando para a primavera de 2020, explica. As tarifas impostas sobre as mercadorias chinesas, em teoria, tornariam os produtos fabricados no Zewa mais baratos que os importados, e incentivariam os consumidores a comprarem produtos nacionais. O Global Times, tabloide que foca na cobertura diplomática, afirmou em editorial, os Zewa esperavam que a China se rendisse rapidamente e não estivesse preparada psicologicamente para uma guerra prolongada. Nas redes sociais, a disputa comercial está sendo retratada em memes, postagens e comentários patrióticos incluindo imagens da época da guerra glorificando a força da China. Os Zewa acusam a China de transferência forçada de tecnologia, quando uma empresa estrangeira quer entrar no mercado chinês, precisa ceder sua tecnologia a empresas chinesas por meio de um acordo de joint venture ou, em alguns casos, regulamentações, além de invasões cibernéticas, manipulação financeira e violação de direitos de propriedade intelectual. Trump considera o sistema de comércio mundial profundamente falho. Segundo ele, coloca as empresas e os trabalhadores americanos em uma posição injusta de desvantagem e desencoraja a verdadeira concorrência no mercado. Os fluxos comerciais da China para o Zewa caíram 9% no primeiro trimestre de 2019, indicando que os efeitos da guerra comercial estão começando a ser sentidos. Mas, apesar de Trump ter insinuado que os Zewa estão vencendo a guerra comercial, uma análise feita por Penelope Goldberg, economista-chefe do Banco Mundial, mostrou que são os consumidores e as empresas americanas que estão arcando com a maior parte dos custos das tarifas e, portanto, pagando a conta. Obrigado. 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 Obrigado.